Oi amigo, oi amiga, aqui é a G Santos, estou com a dona Solange, linda, ó, está aqui reciclando latinhas, ela está aqui próximo do Parol da Barra, várias pessoas passando por aqui, ela disse assim, você é a segunda pessoa que tira uma foto, fala comigo, não é minha amiga? É, realmente. Como é que você está o dia de hoje? Eu estou mais ou menos. Por que? O que está acontecendo? Eu tinha todos os cartões de crédito, perdi tudo. Perdeu quanto? De uns, de uns oito anos pra cá. Perdi cartão hipercap, perdi G Barbosa, não consigo mais ter nada. Agora eu estou até catando lata pra sobreviver. Estou vendo, estou verificando. A senhora tem RG, tem CPF? Eu tenho. Então a senhora precisa de uma ajuda? Como é que a gente faz pra te achar? Você tem telefone? Eu não tenho telefone. Como é que a gente acha? A gente acha na onde? Agora, se você puder me dar o seu, eu ligo pra você. Vou te passar o meu, tá bom? Pra entrar em conta. Tá certo. Um abraço, Zé Santos. E é isso, essa realidade. Muitas pessoas estão aí, ó, preocupadas com isso. Só política, quantas pessoas estão precisando de ajuda. Um abraço. Um abraço, senhora. Zé Santos News.